Olá pessoal, Marcos Torres da Megaarte, Martelinho de Ouro com mais um vídeo, mais um dia a dia, galera, hoje a gente vai fazer um serviço na porta traseira lá do direito do Honda City, essa porta aí, ela deu uma lambida aqui no final dela, pressionou um pouco a lata e fez uns bolado aí, né? Bolado positivo pela junção aí do KPO, né? Que é colocado entre a travessa de reforço e a lata, então pressionou e marcou essa lata pro lado de fora, né? É uma amassadinha que é ruim porque pode ocasionar o esticamento aí da lata, que ele acentua bastante, né? A lata, certo? Então vamos ver, vamos trabalhar nessa porta, vamos dar uma limpada nessa área aqui, eu tenho vídeos, né? No canal aí falando qual a melhor forma de tá limpando essa área pro serviço de Martelinho de Ouro, tá? Muitas vezes fica a marca do carro, né? Que bateu aqui e vamos ver, vamos tirar pra ver se não atingiu a pintura também e desde já, já dá um joinha no vídeo pra nos ajudar, incentivar a gente, tá sempre postando conteúdo aí e se inscreva no canal, compartilha e vamos lá, vamos que vamos. Bom pessoal, área limpa, a gente tirou as marcas aí do outro carro que bateu, né? A gente vai descolar o capiola por baixo, deixa eu arrancar pra ter espaço aí pra descer de novo, né? Aqui também, aqui no final deu uma lambida, uma pecinha que já é uma repintura, né? Tá trabalhando aí com ferramenta. O friso eu não vou arrancar, porque o friso ele tá até alinhadinho, ó, né? Não tem ondulação nenhuma no friso, e então vou preservar esse friso no lugar aí, né? Quando o friso tá ondulado, né? A gente precisa tá arrancando o friso pra poder tá fazendo o serviço aí com mais qualidade. Bom pessoal, aquele capião lá, ó, que ele pressionou a lata, né? Por isso que ficou positivo, daquele jeito, a gente tem que limpar, né? Tirar ele aí, pra ele dar espaço aí pra lata voltar, né? O estado original, batendo aí na calibragem e na formação de ponta aí correto. A gente vai usar aí uma espátula, acredito eu que ele tá mole, né? Não é um capião muito duro, passar a espátula ali, ele já sai, mas temos que limpar aí pra dar espaço, né? Vamos usar essa espátula aqui, ó, deu uma molada nela, essa daqui já tá véia de guerra, então a gente dá uma fiada nela pra tá limpando aquela região lá. Preparando a ferramenta aqui, uma espátula que eu fiz em Z, né? E só ela que entrou com um pouco mais de conforto lá por baixo. Então eu vou preparar ela, proteger a ponta dela, eu vou ter um durex de lei. Pra na hora da subida aí, amortecer esse excesso da subida, né? Vamos dar uma tecidinha. Como se trata aí de uma repintura, né? E já tô vendo sujeira aqui do verniz, né? Sujeira no verniz aqui da pintura. Lugar apertado e tá um pouco fundo, ó. Então eu não quero correr o risco aí de ter uma surpresa desse verniz abrir mais a base da tinta, né? Olha a tecidinha de leve aí. Vamos subir o excesso aí da melhor forma possível. Vamos subir o excesso aí. Poxadinha no nervo aqui. O nervo pra ele espalhar um pouquinho, né? Poxadinha no nervoso. Pessoal, subimos o excesso daquela região que estava baixa, né? Agora vamos dando umas batidinhas aí pra baixar os positivos Vem na manha, né? Pra não afundar de novo Bom, pessoal, subimos bem o excesso, né? Daquela parte que estava bem fundo, um pouco de vinco também estava Agora a gente precisa ir fechando aí os negativos, né? Essa região aqui, trabalhando um pouco nela Isso aí, vamos trabalhar aqui Daqui a pouco a gente pula aí de novo E assim, vem? Trabalhar no final aqui, né? Sobrechapa bem apertadinha Entrando agora com espátula sem proteção Calibragem correta Porque senão você acaba Bricando, né, gente? Tá pressionado entre a travessa e a lata Vamos baixar mais um pouco aqui agora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Bom, pessoal, frontal nessa direção A gente tá tentando já finalizar Seguindo no lado do verniz aqui Estava fundo, né? Aqui E a gente já Percebe aí Dá até uma sujeirinha aqui da pintura Então isso é um indício De que a peça Trata de uma peça repintada Certo? Agora a gente vai virar a lâmpada Mas antes de virar A gente Achou um picadinho ali, ó Marcado aí Pela peça de baixo Ele já Se não me engano Ele já Trincou lá Tá vendo? Mas mesmo assim A gente vai dar uma baixadinha nele na manha Só pra ele dar uma murchada Batendo com cuidado Pra ele não abrir mais Usar um pininho fino A gente vai dar uma murchadinha nele, né? Pra ele não ficar tão em evidência Sempre no No cocoroco dele A gente virou a lâmpada agora Muitas vezes Frontal Na direção que a gente tava Trabalhando, né? De lá pra cá A gente não consegue ver muitas vezes O defeito que precisa ver Pro acabamento final Então a gente já virou Ao contrário Viramos pra lá a lâmpada E a gente consegue ver Essas situações aqui, ó Por isso que a gente instrui os alunos Tá sempre Movimentando a lâmpada Pra poder achar defeito aí Em cima do que falta Resolver Né? Então você vê que aqui Olha lá Aquela sujeirinha da pintura E aqui a gente percebe Que nós temos, né? Baixos aqui E temos alto também Né? Então a gente precisa fazer o que? Plainar Né? O que tá baixo Plainar O que tá alto Plainar No ângulo do desenho Da peça Então é isso que a gente vai Finalizar essa situação aqui Pra essa região Que a gente tava trabalhando Terminar O processo Nessa região aqui Beleza? Então é isso que a gente trouxe deixar os negativos agora né os pontos negativos aqui aqui e finalizar esse lado aí o pessoal colocamos frontal de novo né como eu disse aí eu gosto de aumentar começando frontal né já que eu comecei nessa direção eu viro a luminária e termino nessa direção de novo tá ficou bacana aí o acabamento feijãozinha dura né sobre a chapa vem até aqui mais ou menos lá pra cá a gente tem que entrar com espátula vamos lá o que nos espera a marcada do capó por baixo bater na mãe aí né que ela não venha ficar essa lata só vamos dar uma mochadinha nesse boladão aí a manha bater com nylonzinho e aí Vamos lá. Praticamente murcho, vamos dar uma fechadinha nos negativos aqui, né, ó, tá, planear essa região aí. Bom pessoal, aquele boleado positivo, né, que tava alto, ó, deixa eu baixar com mó calma aí, pra que ele não venha esticar, porque ele tava muito forte, acentuado, né. Baixamos, ele fica uma sombra negativa, ó, tá vendo, sombrinha negativa aí, graças a Deus não vai esticar, porque a gente baixou com mó cuidado, abrindo espaço lá embaixo da travessa. Agora é o que? É fechar esse negativo aqui, ó, né, não deixar alto de novo, lógico, mas é só planear, né, pela velha história, o que tá negativo a gente planea, né, o que tá positivo a gente planea também, certo? Um pouquinho alto aqui na região, vamos abaixar e finalizar essa situação aqui. A planeadinha nele, e a gente torna virar a lâmpada, tá, trabalhando aí com, no mínimo, dependendo da situação. A posição que tá amassada, no mínimo, duas viradas de lâmpada, né, vem ângulo diferente aí, pra favorecer no acabamento final. Isso aí, dá uma murchadinha agora. Bom, galera, quase finalizado o serviço. A gente vai dar uma lixadinha no lugar, né, localizado, a marca, tá vendo, ó, a marca do verniz aqui, ó, das batidas, né, onde tava aquele positivo lá, uma quebradinha de lixo. Essa porta aqui tem mais alguns amassadinhas, que eu vou aproveitar e já tirar, umas batidinhas de porta, né, aqui, ó, se não me engano tem outra aqui, e um aqui, ó, ó, e nessa região aqui, aproveitar e já fazer e deixar a porta lisa aí, né. Praticamente já fechou. Mais levinha aí. Praticamente já fechou, né. Pra finalizar o dia, vou fechar essa fotozinha aí, né. Bom, pessoal, serviço finalizado na porta do Honda City, né, apesar da... das dificuldades, né, de sobrechapa aí, travessas, serviço... Ficou gratificante, né, e por se tratar também de um lugar de repintura, né, ó, que a gente já vê um grumos aí, né, que a gente chama, sujeira que vem do compressor, e uma região que tava funda aqui, né. Então, sobrechapa sempre complica, né, um pouco mais de trabalho, por se tratar de travessas também, né, e aquela região, né, dos caroços... Vou virar, tá lá, olha aí, ó, aquela região dos caroços, né, cadê, aqui, ó, aquela região do caroço, né, onde tava os caroços aqui... Sumiram, né, deu pra murchar legal aí, caroço, paciência, persistência, perseverança, a gente consegue chegar lá, né. Pessoal, dá um joinha no vídeo, tá, compartilha aí, esse trabalho, o nosso canal. Precisando de treinamento, né, de serviço, megaartemartelhodeouro.com.br, né, acesse lá que a gente vai ter o maior prazer aí de lecionar o treinamento e executar serviço também. Gente, nos abençoe aí, fica com Deus. Valeu!